Olá, você que está assistindo o canal Nosso Pelo Mundo, bom dia! Pessoal, a gente está aqui de novo na praça, aqui em Machadinho. Hoje o bicho está pegando barulho para tudo quanto é lado, todo mundo trabalhando. E hoje a gente vai conhecer um lugar maravilhoso, segundo os moradores aqui da região. A gente vai numa cachoeira que se chama 2 de Novembro. Vamos lá com o Eliel, ele está aguardando a gente. E estamos aqui despedindo o nosso amigo que a gente fez aqui, o Wesley. Está aqui, vou mostrar para vocês. Obrigado, irmão, obrigado pela acolhida, agradeço por tudo que você fez por nós aqui. Ficamos na sua casa, comemos pizza lá, almoçamos, tomamos café, né Cris? Foi muito bom passar esse tempo com eles, conhecemos ele e a Vanusa aqui. E nos acolheram aí com todo carinho. E agora você vai partir? Você vai viajar também? Daqui a pouco estou indo para São Paulo, vou para Jaru primeiramente, ver uns documentos em Machadinho que tem que fazer e seguir para São Paulo. Continuar a vida, né? Isso aí. E agradecer, Salles, por você e a Cris, ter feito esse trabalho tão maravilhoso. Eu estava falando com a Cris aqui, inicialmente vocês fizeram um trabalho para vocês conhecerem o Brasil, né? E vocês talvez não tenham a dimensão do trabalho que vocês estão fazendo, de levar essa paz, essa tranquilidade, promovendo o bem. A gente tem vindo um mundo com muita ganância, muita maldade em tudo, né? E de repente vocês chegaram com essa simplicidade, não mostrando só o turismo dos lugares importantes desse país, mas principalmente a coisa mais importante que é o povo brasileiro, né? Tem muita gente do bem aí. E vocês estão levando, e essa Joaquina, eu creio que seja uma Kombi a maior do mundo. É a única Kombi que cabe mais de 238 mil pessoas dentro dela, levando a gente pelo Brasil à porta. Obrigado. Até que vocês tiverem, que Deus abençoe vocês. Beleza, boa viagem para você também. Obrigado, irmão. E a gente, na sua volta, nós vamos estar por aí e a gente dá um jeito de se encontrar. Com certeza, vamos nos encontrar. Grande abraço. É isso aí. Pessoal, a gente está aqui em frente de uma loja, é a Remap, é de material e condição. Eu gostaria de agradecer ao Paulo, não é? O Paulo da Remap. É, o Paulo. O Paulo acabou de dar para a gente aqui um agrado, ganhamos um presente aí, e a gente fica muito feliz pelo reconhecimento aí das pessoas, dos locais onde a gente passa. Partiu, Cris? Partiu para a aventura. Show de bola, é isso aí. Boa viagem, vamos com Deus. É nóis pelo mundo na Joaquina, vamos com a gente, simbora. Pessoal, saímos ali da praça agora e já estamos aqui na casa do Eliel. O Eliel que vai com a gente lá na 2 de novembro, é a cachoeira mais bonita da região? Sim, aquele machadinho é. É a mais conhecida, a mais famosa e a mais visitada também. E são quantos quilômetros daqui lá? Daqui lá dá em torno aí de 70 a 85 quilômetros. De estrada de terra? Isso, mas está muito boa a estrada. Vamos lá então? Vamos sim. Pessoal, e agora o Eliel vai mostrar para a gente aqui um pé de jatobá, é isso? Isso, pé de jatobá. Que é filho de um jatobá que nós vamos conhecer adulto lá, é isso? Isso, se alguém não derrubou ele ainda, né? Ele é lá da região lá? Isso. O dono que morava nessa casa pegou um frutinho lá, né? Trouxe, jogou aqui, tinha uma horta. Ele brotou, já tem mais ou menos uns 3 anos e meio. Olha o tamanho que já está a árvore. Top, top, top. E nós vamos deixar a Joaquina hoje, pessoal, porque a turma que vai é grande. E vamos aqui na Gralha Azul, olha. Essa aqui é a Gralha Azul, é o novo motorhome que daqui a um pouquinho vai estar na estrada também com o Eliel. Deus quiser. E se o nome não for esse, eu acabei de inventar. Você sabe o que é Gralha? Não. Ela aqui não é da região. Gralha é um pássaro que ele é azul dessa cor aí, lá do sul, que ele faz o plantio da araucária. Essa é argentina, né? Ela é argentina? Está pertinho, né? Está pertinho. Então vamos lá? Vamos sim. E aí, olha só, pessoal, já fiz amizade aqui com a Léce. É, Léce. A Léce é o animalzinho de estimação aqui da família. Aê, Léce. A Léce é o elemento X aqui da família. Bem, eu já estou ficando... Já está velhinha, né? Sete, oito anos já. Show de bola. Ela vai ou não? Não, hoje não. Ela vai ficar aqui cuidando da Joaquina, tá bom? O nosso muro é meio baixo e ela vai cuidar da Joaquina. A garota. Ele está brincando, pessoal, porque aqui é super tranquilo. Pode ficar até de porta aberta. Pessoal, já estamos embarcados aqui no Gralho Azul. Aqui o nosso amigo Eliel está aqui. A Cris está ali atrás. E aí? Cadê as meninas? Oi, ei. É isso aí, pessoal. A gente está aqui no centro. Viemos aqui comprar gelo. Já estamos voltando aqui para pegar a BR. Vamos pegar agora sentido Tabajara. Tabajara, né? É. Primeiro Tabajara, depois do 2 de novembro. 2 de novembro, que é a cachoeira top que nós estamos ansiosos para conhecer, né? É o que todo mundo quer, se está tudo bem aqui. Show de bola. É isso aí, ó. A gente está passando lá da praça. Quando a gente chegou, a gente parou aqui, ó. Justo nesse lugar aqui. É, aqui que a gente encontrou. Olha, aquele rapaz que estava todo de terno. Hoje está estimulando, boia. É? É. Caiu o padrão, né, Santos? É isso aí, pessoal. A gente está indo organizado. Vamos, vai ter churrasco, vai ter pescaria e vai ter cachoeira. Se Deus quiser. Vai na boa, né? Vamos passar o dia lá nessa comunidade do Tabajara. E conhecer essa cachoeira. Show de bola. E agora a gente está indo sentido aonde a gente veio, né? Sim. Agora aqui é RO133. Isso aí. Como é o nome da cidade que a gente passou lá, Cris? Cujubim. Cujubim. A gente está indo em direção Cujubim. Mas aqui, poucos quilômetros na frente, a gente vai entrar à direita. Isso, uns 5 quilômetros que vamos entrar à direita. Vai ter muita poeira, vai ter muita emoção. Pessoal, estamos de volta aqui, ó. Passamos a noite. E agora estamos passando de dia. A gente falou que achava que esse rio era o Rio Preto. Mas não é o Rio Preto, né, Eliel? Esse é o Rio Belém. Rio Belém. E aqui uma ponte que a gente ficou sabendo que ela foi construída só para desviar o trânsito enquanto faz a outra lá. Aquela outra ponte ali caiu um caminhão de tora lá. Aí morreu o motorista. Morreu o motorista? Sim. E é recente agora? Recente. Está aproximadamente, acho, quase um ano. E a tora está lá dentro ainda, que eu vi que está lá. Aí foi feito esse desvio aqui. A gente falou que o povo passou aí para Cujubim, para o Rio Preto. Ah, então ficou um período sem ninguém passar por aqui. Ficou um período. Aí tinha um desvio ali que era muito longe, mas não dava para passar a carreta, a carro pesada. Entendi. Pessoal, e a gente está fazendo outro teste aqui agora, esse take do microfone. A gente está usando ele dentro da Sprint, tudo fechado, ar-condicionado, para ver se o barulho diminui. Porque na Joaquina, esse microfone novo que a gente comprou, está pior do que antes do microfone que a gente tinha. E agora a gente está passando aqui do lado de uma... Laticínia. Laticínia. O que é o nome do Laticínia? Meira Rio. Meira Rio. Aqui já teve talac, não já? Ou não? Óbvio, não. Tem talac, tem jarruz, levam leite daqui para cá. Ah, entendi. Beleza. Já está quase chegando aqui na entrada, que vamos entrar aí em direção às organizações. Tabajara. Isso mesmo. É o Laticínia 7, né? Isso. Pessoal, a gente vai pegar aqui a bola, e vamos pegar... Não, BR não, é Rio, né? É Rio, essa é o Rio 1-3-3, a gente continua nela. Aqui vem direito. Ah, entendi. Essa daqui vem no sentido de eu provar para cá e termina lá no Tabajara. É o Rio 1-3-3. De bola. A Rio que vai para o Pujupim é a Rio 7. Pessoal, a gente vai pensar que isso aqui há 40 anos atrás, só era pra ele. Isso aqui foi desgavado, mas não foi um pouco tempo. E outra coisa, se o som ficar bom, aqui dentro da Sprint, o problema não é o som, nem a câmera, nem o microfone. O problema é a Joaquina. Aí nós vamos ter que comprar o ônibus, né? Com certeza. Então a motoceta tá ruim, hein? Isso tá bom, nós vamos trocar a Joaquina. Ele sabe, né? A Joaquina é introcável. Estrada boa pra desbravar Junto com a Joaquina Nós vamos a qualquer lugar Sempre levando alegria Amor e paz do coração Do litoral brasileiro As entranhas do sertão Visitando as cidades Fazendo amizades Espalhando a beleza Da natureza do Brasil Num sentimento profundo É nós pelo mundo Com a mais pura certeza Do amor que nos uniu Ei, estrada Boa pra desbravar Junto com a Joaquina Nós vamos a qualquer lugar Sempre mostrando as belezas Coisas que nunca se viu As mais lindas cachoeiras As histórias do Brasil Visitando as cidades Fazendo amizades Espalhando a beleza Da natureza do Brasil Num sentimento profundo É nós pelo mundo Com a mais pura certeza Do amor que nos uniu É nós pelo mundo Pessoal, agora nós vamos passar No igarapé do inferno O Eliel vai abrir o vidro aqui Pra nós mostrar E vai passar bem devagarinho também Pra gente ver se a gente vê A água Aí, garoto Essa ponte não cai não? Não É isso aí Dá até pra tomar um banho Tá Mas o nome que é feio, né? Feio que fez o nome É Aconteceu tragédia aí já E eu acho que Botaram esse nome, né? É E agora a gente vai subir Um pouquinho, né? Uma subidinha aqui Acho que nós vamos ter que subir De segunda Até primeira E a Joaquina ia subir aqui? A Joaquina saiba aqui De terceira De boa Ah, agora você mudou de opinião, né? Não tem área também, né? Vamos botar a segunda Que boa Só que ela vai pedir a primeira, só Primeira Eita Eita De sprinter de primeira Cadê a Cris, gente? É porque nós perdemos o embalo Vamos que vamos Que tabajara é logo ali Pessoal, estamos chegando Na primeira vila aqui Eu acredito que a gente andou o quê? Uns 10 quilômetros? Andou em torno de 28 quilômetros Já? Já Já faz, nem vi E agora estamos chegando aqui Na Estrela Azul É uma comunidade E a gente veio falar Que tem um grupo aí Que está esperando a gente Que quer conhecer a Joaquina E agora? A Joaquina não veio Vai ter que conhecer a Dona Mercedes, né? Ah, ainda mudou o nome, né? É Não é Gralha Azul mais não Agora é Dona Mercedes, pessoal Isso Pois é É uma comunidadezinha grande, né, cara? Tem posto de combustível Olha, gasolina 7,56 Estamos no interior Do interior De Rondônia O colégio é esse aí Tem que ver pra frente dele É, o pessoal do colégio Que está esperando a gente Acho que é aqui, ó É não Ou é do outro lado? Acho que a frente está do outro lado Acho que é do outro lado É, eu acho que é ali mesmo, hein? Esse colégio é estadual, né, Carine? O colégio é a metade dele é madeira Vocês estão vendo? A metade dele é alvenaria Pessoal, estamos aqui na diretoria Estou falando agora com o Eto O Eto já apareceu no canal Encontrou Foi o primeiro que encontrou a gente Lá na praça Lá em Machadinho E agora a gente está aqui Na comunidade de? Estrela Azul Estrela Azul E estamos num colégio estadual? Isso, escola estadual Vivaldino e Fernandes de Águila E qual o tipo de ensino Que é aqui nesse colégio? Fundamental 2 Sexto ano no ano Ensino médio Primeiro ao terceiro ano Show de bola E quantos alunos tem aqui hoje? 537 Caramba, é muita gente, né? Aí atende toda essa região Tabajá, Estrela Azul Dois de novembro Beleza Aí você convidou a gente pra conhecer? Vamos conhecer a escola É isso aí Vamos dar uma voltinha aqui Tem uma seguidora aqui no Aqui no Na escola Que eu descobri Você é o? Emerson Mas não é a seguidora, né? Também sou seguidora Não, seguidora não Não, seguidora não Você é a Osana Osana Você é a seguidora do canal Nosso Pelo Mundo, menina? Sim Você mora aqui Ou mora lá em Machadinho? Entendi Vem trabalhar todo dia Beleza Aí você falou que na época da pandemia Que eu comecei a assistir vocês Que legal Esqueci a televisão E agora eu saio E você achava que só tinha você de seguidores aqui em Machadinho? Pois eu pensava Aí hoje Ontem eu descobri que tem muita gente Tem o Hélio do meu diretor Olha É muita gente O Hermerson Que legal Que legal E esse aqui é o colégio Esse colégio tem muito tempo de construído? Dois anos Dois anos Legal Aqui é o pátio Aqui é o pátio Aí tem as E isso valoriza muito E isso valoriza muito a comunidade Eu acredito que a obra mais importante aqui Desse distrito É esse colégio Não é isso? Sim Show de bola Criançada está ali Estão tudo atrapalhando ali as aulas Estivesse na hora do recreio Aqui fala recreio? Isso Recreio, intervalo Mesma coisa Entendi É A gente podia juntar até os alunos aí Para mostrar Mas não é bom não, né? A ver se tem algum pai Que não É quase uma folha esportiva Legal Espaço aqui Bem legal Todo cercado Murado Isso Você tem visão da De toda a região, né? Floresta, né? Isso Já é um sítio aí atrás Legal É isso aí Parabéns A gente gosta quando a gente vê As coisas organizadas e funcionando Estamos aqui para isso Pessoal, eu estou aqui na parte de Estacionamento aqui dentro do colégio A gente vai evitar de filmar os alunos aí Para não ter problemas Mas ali, ó A garotada está na quadra Horário de aula de educação física O pessoal aí visitando A gente está impressionado aí Com o tamanho do colégio A gente conversou ali com o Hélio Ele falou que é o maior colégio hoje No município de Machadinho Pessoal, agora a gente vai entrar aqui no refeitório Vamos evitar de filmar pessoas, alunos Mas, olha que local Climatizado A escola é 100% climatizada A cozinha é climatizada Até o cheiro é climatizado aqui Olá, tudo bem? Já saiu merenda aí hoje? Já Que legal Acho que nós chegamos atrasados, hein? Isso aí Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Pessoal, a gente acabou de fazer um voo de drone Mostrando um pouquinho da escola de cima Da comunidade, lugar bem grande E agora estamos aqui despedindo do diretor E a gente se encontra por aí, né? Com certeza Obrigado por ter abrido a porta da escola Para a gente mostrar um pouquinho para o pessoal Se passar, se passar, passa por aqui E a gente fica muito feliz quando a gente vê o negócio funcionando Perfeito Show de bola Do outro lado, sei se está melhor Pessoal, a gente fechou ali a vila e agora a gente já está aqui em direção à Tabajara E aí o pessoal está trabalhando Não sei como é que não vou arrumar aqui agora, hein? Aí eles passam lá Oi Foi de boa? De boa Tranquilo E agora a gente andou 30 quilômetros, pessoal E solta mais 60 e 7 Então a gente achou que era É quase 100 quilômetros que a gente vai encarar a estrada de terra Cuidado que agarra, hein? Aqui a patroa está trabalhando Para os mais entendidos, moto niveladora E esse trechinho aqui que não botou ainda o cascalho e que está molhado é perigoso Engarra no seco Está sentindo a diferença? Para não, para não, senão você não vai, hein? Já pensou o sol quente aqui e você agarrado? Que vergonha que vai ser? Não vai achando, né? Vou ter que buscar a Joaquim, né? E olha só, aqui na frente já está pronto, ó Legal ver Ver as estradas rurais, assim, tudo bonito do jeito que a gente está vendo Pessoal, e aqui a estrada está top, olha só Melhor que muitos asfaltos do Brasil afora Onde ele está passando aqui, ó Fazenda Remap Uma fazenda bem bonita É do dono daquele rapaz que eu falei hoje cedo para vocês no vídeo O Paulinho da Remap E ele é tom dessa fazenda antes de ser prefeito, né? Isso, bem antes Para ninguém falar que ele ganhou dinheiro para a política, né? É, bem antes eu já era bom aqui já Vamos fazer mais Olha só Bonita, hein? Muita água E vamos que vamos Que Rondônia É isso aí A sede eu acho que é ali, pode ser Olha só, pessoal Uma engredinha lá na frente Top, hein? Olha só, rapaz O local de banho só que está aberto, ó Fecha ali, ó Com porta Kiosque Show de bola, como diz o meu amigo Salles Fazenda Remap, ó Muito bonito, assim, quando tem muita água, né? Com fartura Muita fartura aqui E vamos que vamos Porque temos que chegar hoje ainda em Fazer o almoço, né, Salles? Ah, já tem gente preocupada com o almoço, Salles Com o almoço Com essa carne aí Com o Salles que está patrocinando Pois é, e é difícil o Salles patrocinado, né? Sempre o Salles patrocinado, né? E essa veio lá do Acre Do Acre? É Eu estou só acreando, viu? É isso aí Comer carne do meu estado Show de bola Comer carne do Acre aqui em Rondônia Depois você vai ter que dar nota Com certeza Pessoal, agora a gente está chegando em mais uma vila Olha só, tem comércio Tem quebra-mola, tem igreja E vamos que vamos Eu estou doido para ver o resultado dessa filmagem Para ver como é que ficou o som Porque se aqui o som não ficar pipacado Teremos que trocar a Joaquina numa Sprinter Com certeza Você faz negócio? Passe Sem volta, né? É, o problema é a crise Fechar, né? Pessoal, a gente está passando em região de muito lago Aqui em Rondônia, como a gente já falou em outros vídeos Se destaca aí pela criação de peixe em cativeiro Exporta peixe para o Brasil inteiro Nova York também, viu? Estados Unidos Para fora também, né? Para fora também Agora teve o festival do Tambaqui Em nove cidades de Rondônia E Brasília E Nova York Semana passada Show de bola Foram assada mais de 15 mil pandas de Tambaqui Numa dessas você não me chama, né, rapaz? Você precisa chegar uma semana antes, Salles Que legal Olha, essa viagem aqui Só a estrada Já vale a viagem Apesar da poeira Se bem que choveu Está com três dias aqui Não tem tanta poeira Verdade Ainda está pouca É pior, viu? Pessoal Que tal, estrada boa A Cris falou lá atrás agora Que nem parece que a gente está andando na estrada de terra É... A gente não está marcando Mas eu acredito que a gente já andou agora em 60 quilômetros Desde que saiu de lá, né? Pelo tempo que a gente já levou Faltando aí Pouco menos da metade E a região aqui é muito bonita, pessoal É a região de fazendas, sítios Alta produção aqui Muita curva também, né, Santos? Bastante curva E tal, estrada Pessoal, estamos chegando na comunidade de Tabajara Você que assistia Caceta e Planeta Você que é da minha época aí, ó Anos 90 Aquelas organizações Tabajara Aqui é o comercial do Peroba E aqui é um local Se a gente parar aqui para conversar com os antigos A gente vai ficar sabendo das histórias Isso daqui é mais antigo do que Porto Velho É... Vamos dizer assim A civilização Homem branco Começou aqui Antes de Porto Velho Sabe? Para informação Aqui já teve delegacia Justiça eleitoral Várias outras coisas Que não tinha No Machadim Aqui é bem mais velho do que Machadim também, né Aqui tinha delegacia Escola Foi tudo abandonado Tinha muito morador, né Por causa daqui Tem uma cachoeira aqui E tem outra lá no 2 de novembro Então Eles tinham que fazer esse percurso Trazendo material para cá Para embarcar daqui Direto para o lado de Paraná Subindo o rio Castanha, borracha, né E aqui era o povo voado, né Que recebia tudo isso Quem chegava Quem saia Era tudo por aqui É, a gente ficou sabendo também Que o trem vinha até aqui, né Aqui perto, né Segundo a informação do professor Tem uma estradinha de terra aqui Bem antiga A gente tem que achá-la aí, né E hoje é um distrito de Machadim, pessoal Aqui a escola Não, na idade é igreja Igreja Assembleia de Deus Tem o porto ali na frente Aí o aeroporto? O porto Tem um aeroporto ali Mas eu acho que ele não está sendo utilizado E você falou que ele já foi homologado Na época, para chegar aqui não tinha estrada Como não tinha estrada, né Daqui para Machadim Aí tinha o aeroporto Aí o pessoal vinha de avião O barco, né É lá na frente que é a escola É a igreja bem antiga ali também E o caminho é esse aqui mesmo? Não, o caminho que vai para o 2 de novembro Vamos ter que retornar um pouquinho Só para dar um... Ah, entendi, entendi, entendi Olha, bastante casas Aqui na frente é o rio Tem o porto ali na frente O porto deve estar mais para cá E esse rio aqui é qual? Esse rio aqui é o rio... Eles chamam de rio Machadão, né Só que é o rio de Paraná Ah, entendi Essa entrada do porto eu acho que é aqui A gente vê algumas casas abandonadas Isso, aqui teve muitos moradores aqui Muito mesmo Aqui eu acho que deve ser o porto Isso, aqui mesmo, sabe O porto E tem uma balsa Tem uma balsa Então aquilo ali vai para outra comunidade talvez, né Sim, sim Tem as linhas, né Os ramal que vai para aí E ali tem os campos amazônicos, né O Itaiaen e aí para frente É, campos amazônicos é aquele que é região amazônica Mas é campo natural, né Isso, campo natural É Ele é do outro lado do rio aí Uns 2, 3 quilômetros já começam os campos E eles vão até quase lá na 230 Show de bola E nós estamos longe da 230, né Estamos longe Em linha reta aqui, talvez a 230 Ela passa aqui em cima Vai dar aí em torno, eu creio que uns 200 quilômetros? Não dá isso tudo não Acho que linha reta vai dar uns 100 quilômetros Show de bola Eu preciso regular aí o meu sensor de localização Eu achei que eu estava nos 200 quilômetros lá Ó, mais uma casinha abandonada Aqui na frente campo de futebol Essa igrejinha era centenária, viu É, falaram comigo que vim Itabajara Tem que tirar uma foto nessa igreja, hein Pelo menos uma filmagem vai ficar Tem que parar mais na frente ali Essa arma também parece que tem mais Ah, tá aí Nós passamos pelo Jatobá ou não? Não, Jatobá ainda não O pai lá do Jatobá Ó, aqueles postes ali tem mais de 80 anos Ah, entendi Pessoal, a gente vai descer um pouquinho aqui Uma descida rápida porque a gente quer chegar lá na cachoeira para poder almoçar, né? Sim Vamos dar uma volta aqui Se der tempo na volta a gente vai fazer um voo de drone por aqui também Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês Que a gente já viu alguns E aqui tem um postezinho aqui que com certeza era gerador ou era alguma hidrelétrica que tinha por aqui, né? Era gerador Era gerador Olha só, esse poste aí é centenário, olha Até mais ou menos, se você achar a data aqui Até mais ou menos aí uns 12 anos atrás aqui tinha uma estação de geração de energia Olha Veio de Londres, tá bom? Aqui, ó, Lodon, ó Londres Olha só Direto de Londres O negócio não é brincadeira não, hein? Que rosto, tá? É a igreja aqui, claro que ela já sofreu reformas, né? Acredito que não seja nem aí a arquitetura de quando ela começou Mas Tá aí Segundo o que eu fiquei sabendo Esse sino dela aqui também É um sino centenário e veio de fora, pessoal Isso, pode bater, umas três vezes aí Daqui a pouco tem uma porção de gente na igreja aí Vai falar, o padre chegou Padre ali, é, ué É isso aí Bora lá? Não, vamos filmar, vamos invadir a igreja A igreja tá aberta aqui, a janela Vamos invadir Tem umas imagens ali Olha só Vamos entrar na igreja conosco Olha só a igrejinha Altar, lá na frente Parece que ela é Santo Antônio, né? Isso É, mas ela tá moderna Ela só mesmo o local que é antigo, talvez o sino Mas é uma igreja moderna Show de bola Agora a gente não viu ninguém, né? Tá todo mundo trabalhando Tem um moradorzinho ali, ó Pessoal, estamos fazendo um tour aqui por Tabajar Essa cidade histórica Faz parte aí da história do Brasil A história de Rondônia E eu acredito que muitos rondonienses nunca ouviram falar Outros já ouviram falar e não conhecem Então, estamos aqui pra mostrar pra vocês E agora a gente vai passar aqui, ó Do lado da pista de avião aqui Do aeroporto, ó Ali é uma pista de avião É uma pena que tá abandonada A gente vê que tem uns arbustos já crescendo dentro dela É isso aí Como a cidade diminuiu muito, né? A avilinha diminuiu muito Aí eles usam somente lá o aeroporto de Machadinho Só tem voo, sempre, todo dia tem voo lá Legal É isso aí, pessoal Agora partiu E é grande, viu? A pista É grande, ela tem quase dois quilômetros Mais de um quilômetro, com certeza Agora a gente vai pra... Sim, nós vamos pegar a direita Pra ir... Vamos descer agora todo o tempo Do lado esquerdo do rio Machado, né? Entendi Aí a gente tá em direção Nós estamos descendo o rio ou subindo? Estamos descendo Desceu o rio Desceu o rio Isso E esse rio, ele vai cair no rio Madeira? Isso Vai cair no rio Madeira aí Umas quatro, cinco horas de barco aí pra baixo E ali, pessoal Uma casa de dois andares de madeira, olha Tá fechada e tá à venda Se você quiser comprar uma casinha em Tabajara É só vir aqui e entrar em contato Eu não vou pegar o telefone que eu não quero fazer isso com você É isso aí, vamos... A Castanheira lá na frente, sabe? Vai lá Vamos lá do lado dela, viu? Ela é... Ela é imponente, né? Imponente E deve ser bicentenário É... E Castanheira aqui Na região amazônica É proibido o corte dela Assim como na região sul É proibido aí o corte das araucárias É isso aí Show de bola, né? Show de bola E aí atrás, será que tem alguém dormindo? Tava dormindo e já acordou Já acordou O pessoal deve estar com fome Já são que horas? Já são 11h41 E essa gente almoça hoje uma hora da tarde? Se Deus quiser, ela basta as duas da tarde Tem que estar almoçando, né? Isso aí E almoçar e voltar, né? Senão chega em casa muito tarde Almoçar, tomar um banhozinho de rio Jogar um risco artificial Ver se a gente pega um peixinho É isso aí E a Cris tá animada, viu? Ali atrás, não é só É, tá animada A Cris, eu tô arrependido De ter vindo de Sprinter A Cris falou que tá se sentindo num avião Um avião? É Floresta nativa, já Aqui já é reserva, né? É, aqui é a floresta nativa, reserva Tem a placa ali Tem a placa ali Deixa eu ver se dá pra ver Governo Federal ou não sei o que lá Você dá Depois se a gente passar com mais tempo Aqui, Sartes Ali pra frente você já vai ver Que vai diminuir o tamanho da floresta Tem muita areia Já é a transição Tipo do campo do Amazônico, né? Pra floresta Amazônica Entendi Pessoal, a gente já mudou aqui de região O bioma já mudou completamente A gente já vê Que é uma região nativa Com uma vegetação totalmente diferente, ó Os arbustos baixinhos Um tipo de um capinho Essa vegetação já é os campos Amazônicos Aqui, Sartes, era muita areia, né? Foi jogada essa pissarra aqui, né? Pra poder passar, né? Pra poder passar Senão não passava não Não, muito difícil Era muita areia aqui O local que mais atalava era aqui E aqui, como é transição Tem uma parte que é Floresta Amazônica Outra é campo Amazônico E vai indo assim agora, né? Às vezes tem uma mais baixa, né? Tem os campos Às vezes mais alto A muda um pouco A floresta E aí vai Mas mesmo assim A mata é um pouco mais baixa Isso aí E a estrada tá um tapete, pessoal Joaquina tá lá Mas se ela souber Que essa estradinha tá tão boa Ela... Não pode nem contar Não pode nem ver o vídeo Se a Joaquina ver o vídeo Ela vai ficar com ciúme Ela vai querer virar um sprinter É Pessoal, a gente já tá andando Um trechinho bom aqui dentro da reserva E a estrada do jeito que vocês estão vendo Viagem top Se a gente não tivesse Ser parado na escola A gente já tinha enxergado com certeza Mas valeu a pena também ter parado Vem direto, Sábio Eu acho que é uma viagem Máxima De uma hora e meia Como a gente veio parando Passou umas duas horas parado no colégio, né? Isso, né? Esse período agora da estiagem, né? Isso, da estiagem Já na época do inverno Às vezes arriscado Se demorar até mais de três horas E aí pras pessoas que estão vendo E quando a gente fala inverno amazônico Eles não entendem o resto do Brasil aí E aí como é que funciona o inverno amazônico Na época que é o... A chuva A chuva, né? O inverno é a época que chove Vai começar aqui de novembro pra frente Chove bastante Até quando? Até abril Aí é chamado inverno Inverno E aí na outra parte É verão Só duas estações, né? Isso Aí não tem a questão muito Da época das flores, né? Que é chamada... A primavera Nem autônomo Não tem nada, né? Só duas estações E agora a gente tá passando em mais um... Igarapé Essa ponte parece que foi feita agora a cabeceira dela E ali na frente já é o rio, pessoal A gente tá margeando Ali dá até pra tomar um banho, cara Na volta, se a gente voltar com o tempo A gente poderia entrar aqui, ó Ali é o Machadão Olha só, tem até... Estrada, ó Pra ir na velha do rio ir pro banho Se a gente vier de dia Se a gente lembrar Vamos ali pra gente fazer uma filmagem? Com certeza Vamos fazer sim, tá bom? Mais na frente, eu acho que vai chegar no Jatobá Pra gente mostrar o... O Jatobá, pai do Jatobazinho Isso Pessoal, essa estrada que a gente tá passando aqui, ó Ela ligava Ela liga, né? O Tabajara até o rio de Paraná Rio Machadão, né? É o rio Machadão Só que era pra fazer os intervalos da cachoeira, né? Você pegava a borracha lá no Tabajara Tem várias cachoeiras até no 2 de novembro Esse trecho aqui ia dar em torno de uns 18 quilômetros Como tem muita cachoeira, não passava barco Aí ia por estrada, né? No caso... Era trem, né? Era trem, né? Segura a história do professor E também animal, né? Porro, cavalo, essas coisas aí Entendi E hoje nós estamos passando de... Futuro motorhome, hein? Pessoal, a estrada tá muito boa Claro que a Joaquina chegaria aqui Com tranquilidade Ela tá melhor do que a estrada que a gente passou Pra chegar em Machadinha Só que como a gente tá com a família maior E a questão da poeira, ar-condicionado, panenem A gente tá vindo na Sprinter A gente tá vindo na Sprinter Mas a Joaquina com certeza ia gostar dessa estrada Mas a estrada é nova, né? Mas a estrada é nova, né? Pra ela conhecer É... Depois eu vou mostrar o vídeo pra ela Pessoal, a gente vai passar mais uma ponte aqui Mais o Igarapé E aqui, ó O rio tá logo embaixo aí E tem uma pequena cachoeira Região muito bonita, pessoal Essa estrada foi refeita agora A gente vê que ela tem Menos de um mês aí De... De refeita, né? Foi feito aí uma... Um trabalho de... Eu creio que agora Pelo jeito ela tá sendo responsável Pelo... Pelo Estado Dentro do AER Então ela tá bem melhor Top demais E olha o tamanho das árvores Tá saindo aí, ó Ó Vindo em Machadinho Tem que fazer Esse trajeto aqui Pelo Tabajar, hein? É... Falar isso com a gente A gente acreditou E a gente tá nos confirmando Que ainda não vimos As troedeiras lá do... Do rio Machadão Machadão Pessoal, estamos chegando Olha só Mais luz para a Amazônia É... Aqui tem uma pousada Do João Coronel É isso? Tem uma plaquinha ali, ó Aqui... Escolta armada A rota Isso é particular, né? É E aqui tá falando Que tem carvão A gente trouxe o carvão E tinha carvão aqui, ó E além disso Tem energia solar também, ó Certo que era antes De chegar a energia aqui Cadê o João? E chegamos Você chegou a ligar pro João? Eu mandei mensagem Ele ia pra rua Mas fica o pessoal dele aí, né? Acho que eu vou descer por ali Pra não desacampar lá embaixo, tá? Tá, mas tem que ver com eles aí Como é que é o esquema, né? Ah Tchau 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 Tchau